Nem tudo que eu faço é normal e geralmente chama atenção Porque eu prefiro ser original do que andar seguindo a multidão E se alguém tentar pisar em mim, só pra poder provar que é melhor Eu permaneço do início ao fim, dizendo tudo que eu já sei de cor O velho truque de saber viver e aproveitar a vida Como quem não liga pro que vão dizer pra me entristecer Quando eu subir na vida e aparecer E eu vou levando a vida na moral No meu futuro eu tenho opção Se agora eu planto bem ou planto mal Pra cada ação o tempo traz a reação E é por isso que eu me esforço assim Eu sei que quanto mais puder plantar Eu vou colher todo esse bem pra mim E a inveja não consegue me abalar Esse é o velho truque de saber viver e aproveitar a vida Como quem não liga pro que vão dizer pra me entristecer Quando eu subir na vida e aparecer O velho truque de fazer sorrir Quando a saudade só te faz chorar O velho truque de nunca mentir Pra ver se alguém ainda vai acreditar O velho truque de se iludir Só pra aceitar quem não te ama mais Agindo sempre como quem não quer E demonstrar que a sua alma está em paz Esse é o velho truque de saber viver e aproveitar a vida Como quem não liga pro que vão dizer Pra me entristecer quando eu subir na vida Esse é o velho truque de saber viver e aproveitar a vida E aproveitar a vida como quem não liga pro que vão dizer Pra me entristecer pra me entristecer Quando eu subir na vida e aparecer Quando eu subir na vida e aparecer Quando eu subir na vida e aparecer Quando eu subir na vida e aparecer